Nesta segunda-feira, morreu a médica pediatra Laysa Lira, que estava internada em estado grave na UTI. A causa da morte é suspeita de dengue. Se confirmado o diagnóstico, será a 11ª morte por dengue registrada no Piauí só neste ano. No dia 7 de maio, a médica havia perdido seu filho mais novo, de apenas 5 anos de idade, vítima de dengue. Notícias como essas chamam a atenção dos especialistas que alertam para que redobremos os cuidados com a doença. A dengue continua a bater recordes no Brasil com mais de 4 milhões de casos neste ano. Apenas nos últimos 20 dias, foram 1 milhão de registros a mais da doença, que já matou 2.700 pessoas em todo o país. Entre elas, o pequeno Rafael Lira, de apenas 5 anos de idade, que morreu em decorrência da dengue no último dia 7 de maio. Após duas semanas, a médica pediatra Laysa Geovana Soares, de 47 anos, mãe do Rafael, também morreu em Teresina sob a suspeita de dengue. A médica estava internada desde o sábado do dia 18 em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Teresina. Laysa Lira deu entrada no hospital com sintomas suspeitos de dengue hemorrágica. Ela ainda chegou a ter uma parada cardíaca. Foi reanimada pela equipe médica, mas morreu na manhã desta segunda-feira. O outro filho da médica, o Gabriel Lira, estava internado com sintomas suspeitos de dengue, mas já recebeu alta. Os casos acendem um alerta para as autoridades em saúde. O Piauí já registrou 10 mortes por dengue somente este ano. Se confirmada a morte por dengue, a médica será a 11ª vítima. O médico infectologista e diretor da Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde questiona sobre os casos de dengue e sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar a doença. A gente precisa eliminar os criadouros do mosquito, especialmente tampas, plásticos, jarros, criadouros intradomiciliares, ou seja, dentro das casas. A gente sabe que mais de 80% dos criadouros são intradomiciliares e eles precisam ser eliminados. E para isso, a gente precisa da ajuda da população para que a gente elimine os criadouros e assim evite a doença. Doutor, com a suspeita, em qual momento deve procurar o médico? Olha, todo o quadro febril deve ser avaliado por um profissional médico para a gente não só dar o diagnóstico inicialmente, como também fazer o acompanhamento. Não é só necessário ir uma vez ao profissional médico. É para ir sempre que estiver com o quadro febril, com dor atrás dos olhos, com astenia, com aquela dor muscular, aquela dor retroorbitária bem característica. Esses são sinais que você já deve procurar o profissional médico. Além disso, é muito importante que esses pacientes façam hidratação, estejam bem hidratados. Os alertas são feitos à população porque mais de 80% dos criadouros são residenciais, ou seja, estão nos quintais, as casas, nos terrenos abandonados. Por isso que esse alerta sempre é feito à população. É claro que a gente sempre cobra das autoridades, das gestões, mais fiscalização, visita dos agentes sanitários, mas é claro que eles precisam dessa contrapartida também de toda a população, todo mundo fazendo o dever de casa. E é claro, a família, a gente deixa aqui os nossos sentimentos. Essa triste notícia, todo mundo estava acompanhando no dia de hoje o desenrolar dessa história porque há poucos dias nós noticiamos também a morte do filho mais novo. Então, a gente quer se solidarizar também com toda a família.